Há mil anos-luz da Terra, em um planeta conhecido como Borda Muito Distante, Beatriz Lebeu começa seu primeiro dia como rancheira de slimes. Tem historinha agora. Que foi, gatito? Não tem pão de queijo pra ti, cara. Se não... Não tem pão de queijo, mano. Nossa, mas sensibilidade tá, ó, uma bosta. Nossa, mas tá... Meu Deus do céu. Pera. Nossa, agora tá muito pouco. A sensibilidade tá bugada. Não. Vai. Tem um mouse acceleration aqui que tá uma bosta. Parece. Não? Nossa. Estranho. Tá, vamos lá. Pular. Correr. Pula em cima. Em cima do quê? Tá. Backpack pra aspirar. Ai, você tá fofinho. Slime rosa. Foi. Porra, foi essa, gatito? A câmera, gatito? Tem que pegar o slime e botar ali dentro. Esse é o jogo. Daí tem que dar comidinha pra eles. Mas só, eu queria pegar mais slime. Uhum. Tadinho, ele não faz por mal. Tadinho dele. Vem aqui, galera. Uhum. Quero todo mundo. Todo mundo aqui. Vou pegar uma frutinha pra alimentar vocês, né? Uhum. Vem, vem. Uhum. 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 Vem. Uhum. Tá bom. Uhum. Tenorinha também. Uhum. Vem aqui também. Uhum. Tá bom. Uhum. Tá. Isso aqui. Olá, Beatriz. Meu nome é Robson, com H. Twilgers. Rancheiro, explorador e antigo proprietário deste rancho que você ocupa. Prazer em conhecê-la. Eu fui um criador de slimes por mais tempo do que consigo me lembrar. Mas senti que minha sede de aventuras ainda não havia passado. Então eu parti em busca disso. Antes de ir, resolvi dar mais uma volta pra esta terra que amo. Portanto, mantenha seus olhinhos abertos para mensagens como esta. Se quiser ouvir o que o velho bobo tem a dizer de vez em quando. A gente se fala. Ah, ele era velho. Eu falei com voz de novo. Tá. Uhum. 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 Tá. Como é que eu faço agora mesmo pra jogar? Eu tô no tutorial ainda, né? Vamos esperar o tutorial. Eu vou fazer o que o tutorial manda. Porque normalmente quando eu não faço isso, dá errado. Ah, não tem tutorial mais. Acabou. Então eu vou fazer o que eu quero. Eu quero... Já volto, gente. Uhum. Olha, tem mais agora. Vou pegar a comidinha já. Isso aqui. Ai, que bonitinhos. Não é sexo isso, né? Eu achei fofo. Uhum. Não consigo pegar a maçã, velho. Tô explorando. O Slime Rosa, ele come tudo. Come de tudo esse margitinho. Cocôzinho. Ah, é verdade. É pra isso que eu tô criando eles. Pra pegar o cocôzinho deles. Não lembrava mais o propósito desse jogo, velho. Não lembrava mais. Tomei de lembrar. Vou voltar lá pra fazenda, então. Pegar os cocôzinhos e vender. Eu também posso pegar as coisas que vêm aqui, ó. Olha. Olha, ele é diferentinho. Ah, mas eu... Ah, ele fica aí. Ele não vai sumir, né? Eu acho. Talvez. Uhum. Não sei se vale a pena eu ter tantos. Esse é o espaço pra mais um. Eu nem preciso de tanto bicho. Né? Agora tem. Oh! Só adquiriu um plorte slime. Quantos slimes como ele produzem plortes? Tem assim que fala cocô, então. Esse jogo é tão gostoso. Tô lembrando dele, velho. Hum. Começando a lembrar, tá me vindo memórias boas. De um tempo mais simples. Tempos mais simples. Foda-se, eu vou encher de reféns. Hum. Hum. Nossa, o meu pão de queijo ficou... Perfeito, porra. Nossa, ele tá tão gostoso. Hum. Verdade. Tem um mercado de ações aqui. Aqui. Hum. Ah. Agora eu vou sombrar as coisas. Ah, eu não vi o tutorial. Calma. Você aprendeu o essencial. Agora é só explorar. Hum. Depois eu vim aqui. Bota a cerca alta. Não precisa pra eles. Caixinha de música. O que que faz? É caixinha de música. Reduz a agitação. Hum. Tá. Hum. Né. Hum. Hum. Autoalimentador. Isso é o mais importante. É 500 pila. Porra. Caga aí, galera. Caga aí. Caga aí que eu tenho que comprar coisa. Obrigado. Caga aí. Caga aí. Autoalimentador e coletor de plorts, velho. Isso é o mais importante. Ah. 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 Que bonitinho. Porra. Ah. Não vende mais cocô. Uhum Agora eu posso deixar um autoalimentador ali E vou explorar Ah, é Tem que botar comida Esqueci desse detalhe Tem que fazer plantação Merda Bom É a vida, né Bom, eu não quero mais esses bichos Eu já tenho bichos demais pra me preocupar Vamos lá explorar Não tá aqui ainda, bonitinho É um gatinho O que ele come? Não sei Deixa eu ver o que ele come Vamos pra cá Hum, ah, é o durão Como é que eu faço com o durão mesmo? Ah não, não quero Eu não lembro que eu faço com eles Slimes lagos são grandes slimes híbridos formados com um tipo de slime como plot e um tipo diferente do seu plot Ah, eu não posso pegar eles Como assim? Não Eu pego outro lado Cadê? Ah, tem esse slimezão Comeu comidinho Olha, mais mensagem Na minha época eu não tinha essas mensagens Todo esse sistema de cavernas Havia sido isolado por um desmoronamento Quando descobri pela primeira vez Bom, acabei o pão de queijo Uhum Talvez seja por isso Que os caras lá na frente Na frente da onde? Sejam tão mal-humorados Não vem comida há muito tempo De qualquer forma Não deixe que o teu esperado lanchinho seja você Traga sempre um pouco de comida pra acalmá-los Ai Tá Eu não vou ali agora não Fica quieto Tem que vir preparado ali Como é que faz isso? Eu não lembro Não Pintinho Puta, eu não lembro agora Ah, mano Perdi o bicho De ouro Isso aqui Hum Tem mapa Legal Tem uma passagem lá Mas eu fui vir pra cá Eu lembro que aqui tinha um lugar Ahn Aparecia um Quando eu voltar pra fazenda Vai ter um bicho do mal Que vai aparecer Não vai ter não Mas é o que aparece só a noite Tem galinha Galinha dá pra ficar grandão Ali ó Vai comer a galinha Uh, ficou grandão Tá Pintinho Vira uma galinhazinha Daí a galinhazinha Falei um grandãozão Pô, Deus Deve ficar aqui Porque eu vou pegar Vou pegar esse É, eu nem tenho como criar Esse slime fluorescente ainda Na real Fica aqui Tá andando pra pensar bem agora Nossa Na real Esse aqui deve valer bem mais, né Olha Não Não Não, slimezão do mal Vai embora, porra Pera Eu peguei um cucuzinho Mesclado aqui Deve valer mais Eu não sei Nossa, beleza Na época era só carta Beleza, então Eu lembro que aqui tinha um negócio Aí, ó Tinha que alimentar esse aqui, ó Pra ele explodir Ele só come carne O tigradinho Pelo jeito Então tá Gordo tigrado Parece o gatito Ah, água Eu pego pra limpar As impurezas do mundo Não era? Não lembro, na real Cadê meu gatinho? Eu li essa mensagem? Não, né? Havia uma grande árvore como essa No limite da minha propriedade na terra Estava lá mais tempo do que era possível se lembrar Ela sobreviveu a todo o tipo de mudança ao redor Mas um dia eu notei que estavam morrendo Nada de anormal Apenas havia chegado a hora dela Suponho Foi então que percebi que Se não fizesse algo Acabaria como aquela árvore Passaria minha vida inteira no mesmo lugar Eu não pretendia deixar isso acontecer Então comprei uma passagem para a borda muito distante No dia seguinte Tá bom Eu não sinto que eu peguei coisa suficiente para voltar para casa Eu preciso plantar umas verduras Uns vegetais Morte Eita, é os caras putos É verdade, aqui é morte Não quero Não quero morte Cápsula de tesouro está trancada Opa Trancada Tá Tá bom Tá bom Tá bom Com licença Tá bom Tem aqui Parece que vai ser uma passagem Uma má ideia Parece Aparentemente Morte Morte Ah, é verdade Aqui tem morte Eu lembro disso aí Ah, tem uma caverninha Ai, fofinho Tem mais um segredinho aqui Tá Como é que eu volto para onde eu estava? Vou subir aqui Puta que pariu Será que eu fiz merda? Eu acho que eu fiz merda Como é que eu volto? Tem que passar pelo lugar de morte? Aqui é muita morte Ai Nossa Ai, eu vou morrer Morre Morre Ai, ai Sai, bichinho Sai Não precisa me machucar Aqui Tá Foi Ali tem mais uma cápsula de tesouro ali Não tinha na minha época essas coisas aí Ô, porra Opa É, bonitinho Tá O que é isso aqui? Eu consigo pegar? Não Uhum Aqui não me machuco não Eles são felizes Nossa Tem um monte de maçã aqui, velho Eu queria Umas maçã Deixa quieto Não quero também Aí, aqui, ó Tá Tá Hum Hum Ali tem uma ilhazinha Deixa eu lá ver Beleza Vou ter que passar pela morte de novo Puta que pariu, velho Pra que que eu fui ver? Pra que? Tem comida aqui, né Pelo menos Bom saber onde tem comida Que que é aquilo? Luz do mal Luz de ruim Ah Agora eu vou ter que voltar pela morte? Ficou triste Vou voltar pra aqui, não Puta que pariu Vou ter que voltar pela morte Vocês acreditam nisso? Ah, não Aqui não é morte Bonitinhos Tá, vou voltar Pra fazenda E comida aqui Tá de boa Vou vender esses bagulho Nossa, isso era caro, hein E esse aqui? Mais ou menos Tá bom Era 27 Esse que eu vendi É o mais caro de todos Olha É um dinheiro bom Tá Meu Deus do céu Olha a putaria louca Tá bom, gente Se acalma Se acalmem Sei que vocês estão com fome, hein Tudo bem Não tem necessidade de ter 200 de vocês Tão em presunto cercado, né Eu posso colocar outro curral aqui Ah, dá pra botar plantação também Plantação eu vou colocar aqui Seria bom fazer uma plantaçãozinha já Ah, mas eu tenho que botar esses caras em algum lugar, né Então eu vou botar aqui Curral Quantos tem aqui? Sete? Pô, eu vou Deserdar alguns de vocês Vem todo mundo aqui Porque senão vocês vão ficar um subindo em cima do outro Fugindo, véi Olha aí, ó Olha aí a merda Olha a merda como vai Tem muita gente, véi Vambora Volta pra casa Vai Ok Gente, eu não quero que vocês comem Uma bostinha do outro, não Entendeu? Quero que vocês se comportem Porque senão Vai fazer uma 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 insigenação Que eu não quero no momento Quero só depois Eu tenho dezesseis Isso aqui Pra que dezesseis? Vou botar uns dez Tá bom Esses aqui Ó Porque eles saem Não tá bom isso aí Mais um Fugiu pra cá, mano Olha onde é que eles estão indo Nossa, essa parte do mapa ali Eu nunca fui Não tinha na minha época Eu falei isso o tempo todo Tá Acho que assim eles não fogem não Talvez Boa Tá Gente, eu vou pegar comida Vocês se comportam Meu Deus do céu Tem muito Ah não Bonitinho Volta Tá Vou pegar comida em outro lugar Vou plantar Vai fazer uma plantação Parece comida Velho Comida, ó Aqui Pega, Tito Foi Aqui Vem Tá frio, cara Tá frio Deita aí, deita aí Deita aí Deita aí Tá Vamos lá Tá, peguei fruta Pogo Tem umas cenouras Os negócios assim Os tomate Nem sei se tem tomate O que é isso aqui? Comida? Não é comida não Bebe água, chato Bebe água Ai, eu vou espirrar Ai 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 Espirrei Bem bonitinho Pronto Tem muito dinheiro aqui Acho que eu devia ter focado em ter uns grandão De uma espécie primeiro Daí depois eu vou lá e pego outra espécie E assim vai Filha da puta Comer um negócio na minha frente, mano Eita nisso Bom Eu tenho bastante fruta Pogo, né Vou vender esse Explort Vou fazer uma Já da puta Vou fazer uma plantação Eu nem vi o que Os da roxinha Come, velho Esqueci de ver Ah não Tem do mal Aí, ó Quando que acontece isso mesmo? Eu já esqueci É quando O slime do mal É quando O slime come O que? Come o cocô de todo mundo? Como é que era? Não lembro disso Já tinha Tem quantos anos? Um ano Eu tento fazer uma plantação de pintinho Também tem outro nome que eu esqueci, né? Não vou falar que é plantação É galinheiro Vocês estão comportados? Quem é esse filha da puta aqui Arrombado? Nossa, seu bosta Você sai daqui Tá maluco, porra? Tá maluco? Filha da... Ô, seu porra Não caga aí, velho Você não caga aí Você vai foder tudo Você não caga Ah, meu Deus do céu Ele saiu? Fuck Vem aqui Vem aqui Tu também Tu também Vem aqui Tô sem errado Sumiu Ah, você morre na luz, né? Otário Cadê o outro? Tinha três Aqui Gente, é boa de abobeia, não Ele gosta de carne Esse aqui gosta de tudo Esse aqui gosta de quê? Legume apenas Puta merda Eu só tenho fruta, velho Tá Então O negócio era fazer uma plantação de cenoura Bom, gente Comam aí Caguem E deem dinheiro Eu tô ligado dos slimes gigantão, gente Tô ligado Bom E esse aqui come carne Se eu não der comida, eles morrem Eu não lembro Galinheiro 250, velho Quanto que é um curral novo? 250 também Puta que par... Aí, mas já tem dinheiro aqui Nossa, mal vejo a hora de pegar um coletor, velho Pelo amor de Deus É tão melhor Dez Deixa eu pegar Ah, essa frutinha aqui, gente Come Vai Boa Boa, mira Tá Tá seis só, velho Nossa Tá muito baratinho Fazenda Eu vou fazer a fazenda aqui do lado da casinha Porque eu acho que é o lugar mais chique Pra uma fazendinha Plantação Vou fazer uma plantação Se bem que Né Vamos fazer uma plantação Comprei a plantação, velho Agora eu tenho que plantar o quê? Cenoura E daí esse ali vai comer também Esses dois vão comer Eu tenho esse tigrado aqui, velho Que eu nem vendi, ó Onde que é o tigrado? Dezenove só Puta, vale a pena esse aqui Esse aqui é caro, hein Caralho, esse aqui é 253 Louco, hein Tá, eu vou lá pegar Cenoura Beleza Espera, esse aqui tava saindo? Não Putz Onde é que tem cenoura, velho? Vou ter que dar uma explorada Aqui Não nasceu ainda, velho Pra mais um dia Pintinho Caralho, velho Acabei com a comida da ilha inteira Eu preciso de mais três desses Dois Ah, essa aqui é a mensagem que eu já li Eba, cenoura, cenoura Ah Pera O que é? Cenoura, porra Faz ela aqui Posso plantar já Preciso de mais um azulzinho O que é que o azulzinho é? Ah, não, é legume Azulzinho é legume Carne é o gatinho Pronto, três Já posso voltar pra casa Ah Quanto faz Eu vou voltar pra casa já Peguei os três que faltavam Peguei a cenoura pra plantar Vai dar pra alimentar todo mundo E aí, Francisco Tudo fish Tudo fish Eita Acho que eu vou fazer uma mistureba Do azul com o rosa Eu podia misturar agora, né? Podia não? Porque nem vale a pena, né? Manter um cercado pra cada Eu já faço uma mescla dos dois ali já Economizo recurso Né, não? É isso que eu vou fazer Ah, eu não vi essa mensagem? Eu vi essa mensagem, né? Ah, tá Do Robson, tá Deve ver Construí uma plantação Eu sei Eu sei que eu construí uma plantação No jogo Cultivando cenoura Show de bola Tá Eu acho Eu já vou fazer uma mistureba aqui Uma miscigenação aqui Da hora Misturar os dois aqui E daí eu uso o outro cercadinho Do gatinho E daí eu faço um galinheiro Né? O que vocês acham, gente? Vai isso Quanto dinheiro eu tenho? 138 Ele vai demorar Posso dormir também, né? Deixa eu dar uma explorada aqui Pra cá Isso aqui é novidade Quer dizer Olha, recebi Um e-mail Deixa eu ver Como é que é mesmo? E-mail Bem-vindo ao Bazar da Borda Olá, Beatriz Meu nome é Meu nome é Tora Ô, louco Vou me apresentar rapidamente Tendo em conta que todos nós Temos trabalho a fazer Sou rancheiro aqui na Borda Muito distante há muito tempo E responsável pela recepção Dos novatos No Bazar da Borda O Bazar da Borda É uma rede de rancheiros de slimes Que facilita as trocas Do que eles têm Pelo que precisam Slimes, portos, comida Qualquer coisa Tudo que você precisa fazer É conferir o dispositivo O Bazar da Borda Tá, já estou ligado Bom dia Fos do dia, Casey Olá, Bia Como é dormir por um ano inteiro? Você sonhou? Eu não consigo imaginar Como é isso A 7Z Coloca você em uma cápsula Em seguida Apagar por todo esse tempo Uau E como é a Borda Muito distante? Já começou a explorar? O ar é tão limpo Como dizem? Aposto que é tudo muito bonito Acho que estou fazendo Muitas perguntas Aposto que você tem Muito trabalho fazendo Nesse rancho Eu ainda não consigo Acreditar que é sua agora Eu li a sua sogra Acho melhor deixar você Trabalhar e resumir Boa sorte, Bia Se alguém pode se dar bem aí É você E tem aqui A boa vinda Aborda muito distante Corporação 7Z Senhorita Lebeu A corporação 7Z Gostaria de lhe dar As boas vindas Aborda muito distante Seja bem-vinda E receba uma extensão Do nosso apoio Em seu novo e arrojado Empreendimento Como rancho de slimes Apoio estendido Também gostaríamos De solicitar que você Tenha cautela Seus primeiros dias na borda Até que você fique Mais familiarizado com o entorno Viajar à noite Não é aconselhável Por último Se você precisar de ferramentas Adicionais para sua Backpack ou itens Para apresentar Sua cristã de slimes A corporação terá Para ser fornecidas Através da loja Localizada logo Em frente ao seu rancho Ok Tá Tchau 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 Tchau